Música Meu nome é Dirceu, sou gerente de engenharia de manutenção no Beto Carreiro. Vim aqui para contar um pouquinho para vocês o nosso trabalho. Música A nossa equipe é composta de mais de 100 pessoas trabalhando na manutenção. Todos os dias a gente tem uma rotina de checklist em todos os brinquedos. Vários itens que o fabricante determina, outros que a gente coloca para melhorar a qualidade. Esse ano a gente está com o pessoal da Vekoma, que é o fabricante da montanha russa que está aqui atrás. Estamos com dois técnicos para fazer a inspeção e manutenção dos trilhos e colunas da Star. Olá, eu sou o Henk Voss, eu sou da Néterlanda, eu estou trabalhando com a empresa que fabrica esses roller coasters. E eu vou ao todo o mundo para fazer um serviço ou um mantenimento para essas rodas. O principal item para essa rodas é o sábado, e nós também controlamos a tráqueira. Se é longe ou se não é longe, nós controlamos tudo de toda a rodas. Nós temos três valores de segurança, e sempre controla pelo mecânico e pelo eléctrico. Então, nada pode acontecer com o público. Eles estão controlando pelos pessoas de maintenance aqui, e também pela empresa. E, depois, de uma vez por ano, tudo se torna e se torna novamente e se torna novamente, se necessário. O nosso foco principal é a segurança. A gente garante 100% a segurança dos visitantes, realizando a manutenção de forma adequada dentro dos padrões internacionais. A gente conta com a certificação TIF, que é uma certificação internacional que o parque tem de manutenção e qualidade dos brinquedos. Essa rotina é seguida nos outros equipamentos também. Quando o nosso plano de manutenção é executado, durante o ano a gente tem todos os brinquedos passando por uma manutenção anual. Beto Carreiro é um muito bom parque, muito espaço, muito seguro e até o momento. E eu vejo muitas mudanças aqui, muitas pessoas trabalham com isso, e isso mudou muito. E eu acho que é um muito bom parque. Os roubos são muito intensos e muito seguro. E eu acho que é um muito bom parque.